Olá! Olá! Olá, amiguinhos! Olá, amiguinhos! Olá, amiguinhos! Como vocês estão? Eita, olha o Robin aí! Próxima missão! Ah, temos três garotas! Precisa de cinco garotas! Pra escola vir pra frente! Eu tô ouvindo você falar o nome desse capítulo! Eu tô ouvindo você falar o nome desse capítulo! Vest! Chama lá o padre! Chama lá o padre! Vest! Não sei! Vest! Eita, vai que a gente apanha! Esse menininho aí é ligeiro, hein! Eita, quem são vocês? Você é a Miabe? Nossa, que legal o olho dessa mina! Das duas! Olha, as duas estão os olhos combinando! Quem é você? Deixa eu fazer a voz da minha! Quem é você? É bem como eu imaginei! Esse olhar nos seus olhos! Não! Nos seus olhos! Eles dizem! Você pode ter um pouco de brincadeira! Você e eu podemos ter um pouco de brincadeira juntos! Eu tenho medo da garota da esquerda! Eu tenho muito medo dela! Ah, eu acho que eu sei o quê! A noira? Eu acho que eu sei o quê! Eu joguei com ela uma vez, eu acho! É que eu joguei uma vez? Não lembro! Por que você tem medo não? É que tem uma mochilinha? Eu acho que é! Por que você tem medo não? Ah, alguém precisa que ensine essa bitch alguma educação, hein? Ih... 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 Foi ela que falou, não fui eu que falei bitch não! Ela falou, eu falei praia! Ih... 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 Não esqueça de me chamar de nomes também. Eu também sou uma vadinha. Tá bom. Frase do século. Eu tenho medo dela. Eu acho que esse vai ser o título do episódio. Eu também sou uma vadinha. E a fotinha dela. Eu também sou uma vadinha. Tá bom. Só dessa vez. Balança! Senta! Deita! O que? Uf! 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 O que que tá acontecendo? Tá fingindo que é um cachorro. Olha a cara da Roby ali. Ela tá fingindo que é um cachorro. Não late. Só vira lata imunda. Não fui eu. Gente! Mais! Mais! Gente! Que que essas meninas? Ela é aquela menina que pode ser xingada? É. Ela já tá ficando molhadinha. Nossa! Isso vai dar muito bando pra manga. Ela já tá ficando molhadinha. Vamos lá. Nós não temos tempo... Ela falou hentai. Ela chamou ela de hentai que eu vi. Então nós não temos tempo para essas esquisitas. Mas você chamou ela de hentai. A kenda é pervertida. Então... Você está certo. Nossa! Sem tempo? Mesmo se essas hentai forem da academia das meninas Gesen? Gesen? A escola de shinobis do bem? O que? Você viu quando tocou aquele negócio? Mesmo se a gente for da... Sei lá o que escola de shinobis. As duas virando. Ah! Essa menina! Ela diz assim ó. Essas meninas aí da esquerda aí não é do bem não, hein? Fala que ela não é do bem não. Então vocês são nossos inimigos? Eu acho engraçado que a menina fala... Ah, eu sou da escola do mal. Eu sou da escola do bem. Acho engraçado isso. Ah, então por que seria isso? Bom, muitas razões. Mas pra ser simples... Nós não nos encaixamos no sentido de... Ser boas shinobis. Com as outras boas shinobis. O que será? Tá certo! Tô certo! Nós realmente queremos nos torcer para rebijo. Uh! Isso é bem vago. Ah, é sério que ela usou sua história. Mas seria rude... Ai meu Deus. Se eu me enfiar nessa história. Tem dois... Oh! Precisa de mais duas meninas! Tem duas meninas ali! Hummm... Você não vai ouvir objeções de mim. Tira que eu só me esqueci. Femijo, eu aceito todo mundo que... Femijo. Que se descreve. Eu pensei que você ia entender, senhorita... Líder... É... Antiga líder do... 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 É... Vamos ver no que você pode fazer. Eu posso ver que essa escola é muito boa para nós. Eu quero ver se essa escola é boa para nós. O que você diz? Como você se atreve a desafiar a Miyabi, sua... Pervertida... Imunda. É suficiente, irmão. Se eu quero testar minhas habilidades, você tem que perguntar. Eu aceito o seu desafio. E é isso que eu estou falando. Mas... Ah... E só para avisar você... Eu me transformo em um tipo de shinobi bem diferente. Um pouquinho diferente. Ixi... Diferente? Como assim? Acho que é um cachorro. É... Que? É... Tá falando dos peitos dela. É sério. Ah, é verdade. Ela não tem peito grande, não. Agora que eu percebi. Eles aumentam os números. Meus peitos... É... É isso que eu estou falando. Quando ela se transforma os peitos... Ah... Meu Deus! Tipo... Isso é coisa diferente. É. Nossa, isso vai mudar muito a batalha. Ah, para um joguinho vai, né? Quer dizer que ela se transforma no demônio, assim, sei lá. Ai meu Deus. É isso? Ela tem o rifle. Ela tem o rifle com machada. Ela é de atacar de longe. É... Eu já percebi. Os caras caíram, assim. Usar a câmera é bom, né? Ah, é. Vamos! Aqui é peixão, meu filho! Aqui, ó! Aqui não tem via, não! Se você apertar com Y, ela dá os tiros, ó. Aqui não tem mato que aguente. Au, au, au! Ó, na cabeça! Au! Que tiro foi esse? Olha! Que tiro foi esse? Olha! É muita maldade isso aqui. Que tiro foi esse? Eu ainda não sei que gosta dessa de que tiro foi esse. É uma música de funk. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Mas se ficar tirando com isso demora muito, é melhor pra bater. Que tiro foi esse? Dá pra misturar os dois golpes. Se começa a bater, aí você... Mas se você toda hora que ela já tira, se ela falasse isso. No meio do combo... Que tiro foi esse? Leve até um... Vamos fazer um mod. Que tiro foi esse? Olha só! O menino é... O menino é ninja aqui! Ah, só não sabe usar câmera, né? Aqui a gente, ó... Que tiro foi esse? Aqui, aqui, ó... Aí voltou pra você, né? Ai... Eu sou o mestre da arma. Que tiro foi esse? Ah, eu vi, ó... Relembrando... Essas são as meninas feias... As lube... Que aí elas ficam com inveja da gente e elas se querem matar. Ah... Presta atenção! Se você quer ser boa... Se você quer ter um design personificado, você tem que ser boa. Se você é lube, você vai ser irmã gêmea de todo mundo. Jackalope! Vai! Vai lá! Essa fase é tipo... Seu quintal da squad. O legal é que ela falou... Ah, eu quero desafiar você pra ver se eu sou boss... É... Pra ver se eu sou boss fit. Aí ela, tipo, é jogada no quintal, assim, pra ficar no meio. É, né? Ao invés de lutar direto com a Robin. Mas esse é bom que você ganha poderzinho. Aí... Só bater. Aí depois é só roubar. Aquilo ruim é que isso é tudo nível 1, velho. Isso é tudo nível 1, aí. Inimigo novo, aí. Arco e Flash. A coisa começa a melhorar quando você já subiu o nível, assim... Delos um pouco, aí começa a ficar melhor. Ao invés de Flash ela joga os... Nível 1 é muito tipo... Sobre dois ataques especial móveis. E eles amam espanar os ataques. Eita, você viu o que eu comi? Um oniguinizinho. Não, você comeu... Hamburguer. Você comeu uma macarronada ali. Olha o que tá fechado. Comi uma feijoada muito louca. Ah, tem uma ali! Ah, tem uma ali! Acabei de passar por aqui! Ah, uma ninja, né, joguinho? Esquece não. Nossa... Pronta pra não te pegar. Já acabou. Já acabou, Chess? Já acabou. Já acabou. Já acabou. Já acabou. Já acabou. Por que, Daniel? Só as pessoas boas enxergam. Só quem não é tarado. Não. Eu acho que... Acho que o Daniel queria assistir. Tá solzão aqui! Pô, tá da hora de... Tô ganhando uma luna. O quê? O quê? O quê? Nada, eu ia fazer uma piada. Uma piada pro Hit, que não tô me agradando. Ah, 5 horas! Vamos combinar, Brasil! Faz as 5! Faz as 5! 5 horas da tarde! Quando sair, ele já vai ter escapado. Quando sair esse vídeo, ele vai ter escapado. Quando sair esse vídeo, ele vai ter escapado. Quando terminar esse vídeo, já vai estar no Venezuela. Eles vão lá tapando que o Brasil. Quando acabar esse vídeo, Bolívia tá lá já. Eita! Eita! É! Você viu? Só que fresco. São os negócios do nada, velho. Oh! Aqui tem aqueles homens que parecem mulher. Oh! Aquelas mulheres que parecem homem. É um homem? Não! Uns grandão. Tem! 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 As gordonas são legais em 30 anos. Elas batem pra caramba. Deixa eu te dar uma abrocinha. Estão escondidas! O legal é que eu passo pelo lugar e não tem ninguém! Você voa e tá cheio de gente! Você pensa, vai! Ah! Já acabou. Já acabou, já é esse! Se você perguntou, quer dizer que já acabou. Tem! Opa! Ah, quer dar um zoom ali Prepara pro tiro É o Robin É o Miyagi Agora que o pau Não vem com isso não Por que você não trava a câmera na hora? G-Face 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 Isso aqui é só nisso G-Face Aí você foge dela G-Face É bem assim G-Face G-Face Vixe, não é da hora eu mexer com ela Porque você fica de longe só Mano, parece tipo aqueles soldados G-Face Mata os zumbis aqui! Eu estou destruindo o seu tapete. Mas já estou se transformando, querida! Oh querida! Você vai se transformar também, né? Eu me transformo de uma tank para mostrar como é a transformação. Venha para levar bala, minha filha! Você vai se transformar toda vez! Kichiro Faez! Kichiro Faez! Como é a continuação? Kichiro Faez! Ih, agora eu morro! Ih, alguém vai melhor! Usa, usa! Calma, bicho! Kichiro Faez! Transformação Shinobi! O que é que vai crescer? Kichiro Faez! Usa uma silicone ali! Ah, parece tipo uma chapeleira! Ela virou uma caçadora! Oxe, por que eu to com esse negócio todo aqui? Agora usa! Eita! Eita! Agora vem munição, hein! É o Prelúdio Ricochete! Prelúdio Ricochete! Prelúdio Ricochete! Prelúdio Ricochete! Opa, pera aí! Que eu não to marcando ela! Vamos ver se alguém é perto de mim! Não precisa precisar esse botão, né? É que eu tenho que vir! Ah, não, tá! Espera aí! É a referência, né? Uhuuu! Morrei! Morrei! Tô morrendo! Quem falou que tava fácil demais vai morrer! Alguém vai morrer! Ah, agora ela começou a espanar e não deixou fugir! Defende, Dioguinho! Dá pra fugir! Claro que dá! Não, só fugir! Toma! Na sua! Oito minueto! Ah, você fez outro especial! Sim, eu apertei o X! É outro minueto! Ah, você fez outro especial! Ah! Tentou! Tem que ser de perto, isso! Tentou! Tem que ser de perto, isso! Tentou! Vai ser chato, mas vai ter que ser nessa base aqui mesmo! Então, como tá seu gel aí? Engraçado que ela fica falando, isso não vai funcionar, mas ela cai toda hora nessa coisa! Isso não vai funcionar! Agora tem que funcionar, porque ela tá aqui de perto, né? Cabum! Boa, menino! Isso não vai funcionar! Morrei! Vai morrendo! Cadê ela? Ah! Droga, cara! Eita, o quê que eu faço? Ixi! Não consegui! Ixi! Olha pra ela! Calma, eu tô frio de um dela! É o minueto oito! É o minueto! É o minueto! É o minueto! É o minueto! Ae! Ae! Diuguinho! Perdeu nenhuma vez! É! É o minueto! É o minueto! É! Você quase morreu, mas tudo bem! Mas a gente perdoa! Ficou usando o queijo ali, naquela hora! Gente, mas qual é a explicação pro patê tá crescendo? Nada, é magia! Não tem explicação! Tem explicação pra tudo que aconteceu agora, Joguinho? Elas são ninjas! Elas são uma escola de ninjas, Joguinho! As roupas, velho! Ah, ia ser maravilhoso! Como que essa roupa ainda tá tapando da... Oh! Isso eu uso especial pra ficar pelada! É, ela fica! Isso eu não tinha visto! Teve um episódio que a gente fez isso! Não, não é! Não, no episódio que a gente deixou pelado! Tava pelado! O Robin! Não, mas pelado... Isso tinha... Também... Também fica com a luz! Mata réu, Miao! Porque você não foi com tudo! Você queria um exemplo dos ensinamentos da Rebijão! Dar toda a minha força não era parte disso! Ah, sim! Mas... E... Chegou nas suas expectativas? É... Meio que... Me dói dizer isso, mas sim! Eu não... Pude ver você no seu melhor... Mas eu não treinei o duro o suficiente pra isso, não? Duro... Hum, muito bem! Você passou! Hum... É o que dizer isso? Estou juntando um time! Depois que você terminar os seus papéis de transferência... Venha e se encontre comigo! Miyabi, espera! Vai ter um... 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 Um sentimento muito ruim sobre isso! Oh! Essa bitchzinha... Tá com medo da pequena Ryobi? Ihhh... Salvadinha... Não me irrita! Posso te calar a qualquer momento que eu quiser! É... É melhor você se enloqueir, Miyabi! Ela pode ficar machucada se ela continuar falando! O que você disse? Ihhh... Preparou o golpe! Preparou o golpe! Lula presa! Já chega! Já chega! Preparou o golpe! É ela mesmo que vai buscar o Lula 5 horas da tarde! Pegue essa raiva e transforma em treinamento! Agora de fazer pilates então! Como é o nome da militar? Imu! É a Imu que vai buscar o Lula! 5 horas da tarde! Tá bom! Não deixe de me juntar no seu time, Miyagi! Vou 5 horas agora! Eu vou... Vai ser um prazer de não pular minha fala! Gente! O Lula tá sendo preso agora! Certo! Sem política! Sem política! Mas tá sendo... Não! Eu só tô falando que tá sendo preso! TCH! Ae, Dioguinho! Dá tempo! Tem! Tá! Cada um episódio... Cada episódio é um capítulo! Olha só que legal! Tá! Mas só isso aí foi a demora mesmo! Porque eu nem perdi! Demorou meia hora pra matar o Lula! Uma nova técnica! Que que é essas técnicas que você tá aprendindo? É... Pra você continuar os combos! Ah tá! Lembrei! Não vai apertar! Não! Mas você aperta o... No 1 você vai tipo... Gente! Porque eu nem posso voltar do lado! Você apertou pro lado! Se tem os dedos tortos! Tchiju! Ué! A gente não vai lutar contra a cachorrona lá não? Ah! Vai! No próximo! Olha lá! Ah beleza! Nesse episódio! Ok! Minha vez! Eu quero que você vá muito duro em mim! Qual o seu problema? Qual o seu problema? Qual o seu problema? Oh! Eu sou a Ryona! Eu sou a irmã gêmea da Ryomi! Prazer em conhecer! Elas são gêmeas? Acho que você já falou! Sim! Não liga pra ela não! Ela é só outra pervertida! É uma... Do tipo... Masoquista! Gente! Olha lá! Cor de cabelo diferente! Isso é tão mau Ryomi! Quando você diz uma coisa assim... Me parece tão bom! Você tem certeza que ela tem as habilidades pra esse teste? Ai meu Deus! Tem lá! Olha o tamanho! Ela tem as habilidades! Eu vou falar isso! Eu posso dizer isso dela! E os peitos! Eu tenho muito peito também! E não só tem mim também! Eu tenho muito as culpadas! É sério! Não acredita em mim! Olha só! Vê! Um! Dois! No três! Ah! Ryona! Não faça isso em público! No três! O negócio ia ficar! Ela parece ser uma coisa de verdade! É... Se você quer lutar com ela... Nós vamos ver... Com o quão de verdade ela é! Ixi! Eu acho que eu vou... Tá bom! Então vamos começar! Ah! Você não vai acreditar o quanto eu posso tomar! Tá bom! Tomar? É... Eu lutaria! Toma lá! Eu usar a cura! Ixi! Ela tem a boquinha de... De gato! Você tem uma chance de alguém! Você perdeu o próximo episódio! Vá lá! Isso joga pressão mesmo! Ima! Parece Ima! Eu adoro o jeito que ela solta! Eu sou muito feliz! Num personagem que é totalmente tarado! Olha isso! Música Oh! Horschriz! Uhmm увидita? Mirar né! É! intuition é bom! Tô sendo controlada por alguém que eu sei! Acho que cia! Acho que cia! Eu tô fazendo má coisa que aconteceu com a pessoa! Congelado Ela tem poderzinho de jogo Você quer tirar do Pedro Ué Eu não to me vendo Gente essa menina é boa Só nisso aqui você já arregaça Ai 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 Ela já precisa Não vou perder só para usá-la de novo agora Uh Ué Não vamos ver quanto vai demorar não 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 vai perder não A gente perdeu acabou esse jogo Olha Chega da vida Ué Ixi Ai Ai usa Não! Bom! Bom, gente, no próximo episódio... Olha a moça dela! E ela tá bem do lado das coisinhas ali! Tá bom, ela tá com a boca aberta se do lado das coisinhas e parece outra coisa... Ah, ele não tirou a roupa, por quê? Você não morreu pelo especial... Então, gente, no próximo episódio... Desculpa, pessoal... Vamos ver... Eu demorei pra usar o... Bandlet Ballerina! Vamos tentar derrotar ela! Tchau! Mano, mas elas são muito safados, elas que espanham a nossa... Você que é o safado, seu safado! Não, não para! Olha isso, pessoal! Tchau! Já parei!